Vamos mudar de assunto? Vamos falar de Amazônia. De 4 a 6 de agosto, a cidade de Belém, no Pará, vai sediar os Diálogos Amazônicos, com o objetivo de escutar a sociedade civil e apontar soluções para os problemas da maior floresta tropical do mundo. E para saber os detalhes deste evento, que você vai poder assistir ao vivo aqui pelo canal GOV, eu conversei mais cedo com a secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tânia de Oliveira, que logo depois da entrevista embarcou direto para Belém. Confira aí essa entrevista. Muito obrigado pela presença, secretária. Seja bem-vinda. Boa noite, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. Tânia, os Diálogos da Amazônia antecedem um importante evento que será a Cúpula da Amazônia, que acontece logo na sequência, nos dias 8 e 9 de agosto, com a presença de importantes lideranças mundiais. A ideia nos diálogos é reunir as demandas do povo que vive e que cuida da Amazônia e entregar essas demandas aos governantes? Sim. Começando pela Cúpula da Amazônia. A Cúpula da Amazônia reúne todos os países que acompanham a Organização dos Tratados de Cooperação Amazônica, a OTCA. Então, são os oito países, os oito chefes de Estado desses países estarão presentes aqui em Belém do Pará, nos dias 8 e 9. A OTCA tem sede aqui no Brasil e é muito importante essa reunião. O presidente Lula tem dado muita ênfase nessa possibilidade de reunir esses chefes de Estado, com vistas a pensar políticas em comum para a região amazônica. Os diálogos amazônicos, eles fazem parte da Cúpula da Amazônia, né? Eles são um momento que a sociedade civil organizada junto com os governos, e não é o governo do Brasil, é o governo dos oito países e os movimentos sociais desses oito países também, estarão reunidos durante o dia 4, 5 e 6, no mesmo espaço onde ocorre a Cúpula, no Hangar, né? Centro de Convenções, em Belém do Pará, para em diversas plenárias organizadas, algumas organizadas pelo governo com os movimentos sociais, né? Que serão maiores, e outras organizadas, autogestionadas pela sociedade civil, com vistas a partir do acúmulo que é feito nessas discussões, é enviar propostas, né? E aí eu já vou dar uma notícia que dessa, dos diálogos amazônicos, sairão cinco relatórios que serão entregues a esses oito chefes de Estado durante a Cúpula da Amazônia. Então, os diálogos, na verdade, eles compõem a Cúpula da Amazônia, né? É a participação social dentro da Cúpula da Amazônia. Muito bom. Agora, falando um pouquinho da temática, da programação prevista, A proteção aos povos da floresta e aos territórios amazônicos certamente está entre os pontos mais citados nas consultas prévias feitas aí pelo governo, né? Inclusive, será tema já da primeira plenária, no dia 4. Quais os direcionamentos que podem surgir, secretária, desse diálogo e tornar a Amazônia mais segura e mais protegida? Então, quando você fala em proteção, é importante dizer que você está falando de território, você está falando dos corpos também, das pessoas que habitam aquele lugar e não apenas da floresta, né? Também tem as cidades amazônicas. A gente tem um índice, por exemplo, de violência que é muito alto na Amazônia. Nós tivemos, há um ano atrás, um lamentável homicídio que foi muito emblemático do ponto de vista de lamentável repercussão internacional, né? De um jornalista britânico e um militante da causa indigenista, né? O Bruno e o Dom. Então, assim, isso é para dar um exemplo da violência contra os corpos, de defensores de territórios. E também a própria proteção ao bioma amazônico, que é um debate que ocorre no mundo inteiro. E aí, como disse o presidente Lula, já que o mundo inteiro trata da defesa da Amazônia como uma coisa importante, e é de fato para o mundo inteiro, tem que vir discutir aqui na Amazônia, né? Então, esse debate é dos mais relevantes que certamente será feito dentro dos diálogos amazônicos. Com certeza. As atividades organizadas pela sociedade civil já estão definidas, né? Agora, e em relação à participação nas plenárias organizadas pelo governo, dá tempo ainda de se inscrever? Na verdade, a inscrição é para participar dos diálogos como um todo. Então, a plataforma de inscrição, ela foi aberta no dia 3 de julho. A inscrição para atividades se encerrou no dia 21 e ela continua aberta, a plataforma para inscrição virtual, até o dia 2 de agosto. A partir do dia 3 de agosto, a inscrição é presencialmente lá no Hangar. Nós teremos toda uma equipe para fazer essas inscrições. Dá tempo de se inscrever até o dia 6, até o último dia dos diálogos amazônicos. Nós teremos inscrições abertas para quem desejar participar. E falando das atividades, é bem importante. A programação está no site. Quem tiver interesse, consulta gov.br barra diálogos amazônicos. A programação é imensa e intensa e muito boa. Agora, todos esses eventos da Cúpula da Amazônia, incluindo aí os diálogos, antecedem um evento ainda maior, né? Que será a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, esse daqui a dois anos, em 2025, também em Belém. Agora, eu pergunto, então, que contribuições, especificamente, os diálogos podem trazer para debates importantes que devem acontecer na COP? Por exemplo, sobre mudanças climáticas, sobre novos modelos de utilização de recursos da Amazônia. De que forma os diálogos vão dar subsídios aí para a COP30? Acho que é importante ressaltar, Roberto, que a realização da COP30 em Belém do Pará, diz muito sobre o prestígio do presidente Lula, realizar o maior evento que trata de mudanças climáticas, que é realizado pelas Nações Unidas. É importante fazer esse registro. E tudo o que se faz, tudo o que se está discutindo, desde agora, com a Cúpula da Amazônia, até daqui a dois anos, quando será realizada a COP30, será, obviamente, fruto de muito acúmulo desses debates e servirá, certamente, de subsídios para que sejam apresentadas a problemática, o conjunto de problemas que atingem aquela região e que influenciam e impactam o mundo inteiro e, certamente, com possibilidades alviçareiras de soluções para esses problemas. Então, eu acho que a COP30, a Cúpula da Amazônia agora, é uma espécie de... Estamos tratando como uma espécie de ensaio para a COP30, né? Belém é uma cidade muito interessante, muito importante e que está se preparando para receber esse grande evento daqui a dois anos. Tânia de Oliveira, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui.